Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sabe aquela calça, ou aquela bermuda, ou aquele short que está pegando no gancho, que está agarrando entre pernas, que está cortando? Pois é! É nesse vídeo que eu quero mostrar para você dica de como alargar entre pernas de calça que está pegando. Isso sim! Para quem não me conhece, eu sou a Liandrade, você está no canal LeRoupou e estou sempre dando dicas de como ajustar, como alargar, como fazer roupas também. Você já é inscrito no canal? Não? Se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe com as outras pessoas, você vai estar ajudando muita gente também a levar o pão de cada dia para dentro de casa. Então, vamos embora para mais uma dica! Bom, gente, como aumentar o gancho de uma calça que está pegando, certo? Então, eu peguei essa outra calça verde aqui para poder usar como medida de como que eu vou aumentar o gancho dessa calça bege. É um tecido que não estica. Então, o conselho que eu dou é aumentar no gancho e acrescentar esse pedaço. Então, eu vou desmanchar um pouco aqui desse gancho para poder aumentar a parte da frente. Porque observa esse gancho da parte da frente ou gavião, né? Tem gente que fala que é gavião, outros ganchos. Observe que está meio plano, está meio reto. Está vendo? Está reto. É diferente da verde. A verde já, olha aí, a verde já é maior. E para fazer esse serviço, para fazer essa emenda aqui entre pernas, a minha sorte é que eu vou poder contar com a barra. Agora, eu vou desmanchar para cortar. Desmanchar a barra e vou desmanchar aqui. Eu já tinha marcado com giz, que é o comprimento que eu vou deixar, mas isso eu não vou mostrar. O que eu preciso é um pedaço do tecido para fazer emenda entre pernas, para aumentar o gancho. Quando você for descosturar nessa parte da braguilha, só tem que ter cuidado para não desmanchar aproximando aonde que está essa curva. Porque senão você vai ter que desmanchar e refazer esse serviço. Se você encostar, começar a desmanchar e encostar, você vai ter que desfazer e refazer. Porque senão o pé da máquina, ela não vai pegar no canto, ela não vai pegar nesse cantinho. Então, evita, deixa assim, separadinho os dois dedos, os dois dedos abaixo da curvinha do pês-ponto. Só uma dica, viu, gente? Então, está aqui, vou abrir um pedaço e agora vou abrir o outro pedacinho para poder fazer isso. Bom, gente, aí eu desmanchei entre pernas, olha aí, está bem desmanchado. Desmanchei um pouquinho a parte de trás, agora, eis a questão. Já cortei a barra, né? Já tem uma sobra. E o que eu vou fazer agora? Eu preciso acrescentar pouca coisa. Então, está aqui o que eu preciso. Vou fazer uma espécie de desenho. Posso fazer em um papel, posso fazer direto mesmo. O que eu vou precisar de alargar, certo? Está aqui o meu tecido. Eu queria que ele fosse em pé, que a listra fosse em pé. Mas não vai ser o suficiente para estar em pé. Mas eu vou tentar assim mesmo. Fazer com que fique em pé. É melhor do que eu fazer deitado, mesmo entre pernas, para não correr o risco de aparecer. Não vai aparecer. Entre pernas não aparece. Eu preciso aumentar. E é uma calça muito boa, uma calça de marca. Então, vale a pena esse trabalho. Com certeza, a pessoa vai ficar super satisfeita. É um dos meus últimos clientes, né? Do serviço que, como eu já falei, com o parente trabalhar aqui, de atender cliente, de pegar serviço aqui para fazer. Que agora eu estou só por conta do canal. Mas são uma das últimas peças que eu estou finalizando. Então, eu vou cortar, gente. E já vou cortar duplo, porque são dos dois lados do gancho. Eu vou fazer uma emenda, um biquinho. Porque realmente eu quero que fique com as listas certas, acompanhando o que está aqui na calça. É a calça aqui, olha. Então, eu vou querer cortar o sentido do mesmo. Vou fazer um biquinho. Fica bem lindinho, gente. Vocês vão ver. É assim que eu faço. Cortei os dois tecidos. Agora, eu vou encostar aqui, deixando um pouquinho para cima. Para quando eu fizer o bico, eu vou cortar. Olha aí. Vou esconder a parte de trás aqui, ó. Só para visualizar melhor. Está aqui, né? Olha o pedaço de tecido. Eu emendei, gente. Contei com o ponto bem fechadinho. Porque toda emenda... É muito importante colocar um ponto bem apertado. Porque aí fica uma emenda assim, quase... Sem aparecer. Bom, está aqui. Coloco um pouquinho acima. A mais... Um... Olha. E vou cortar. Aqui, ó. Só que eu não vou deixar uma ponta fininha na hora que eu cortar. Vou deixar um espaço para costura de um centímetro aqui, ó. Certo? Olha como que eu vou fazer. Estou cortando as duas partes. Olha. De um dedo. Isso aqui é para eu conseguir fazer emenda. Agora, eu vou costurar. Colocar o alfinete. Uma parte, uma que a outra. Deixa para cima. Um dedo. Ou um centímetro. Vamos falar um centímetro. Olha quando você for fazer emenda. Olha como é que vai ficar, gente. Estou devolvendo o que está faltando. Vou costurar agora. Então, olha como que fica aqui, ó. No final do retalho, olha. Olha que eu cortei. Para conseguir fazer emenda legal. Vou fazer o mesmo do outro lado. Primeiro, as pernas. Primeiro, aqui nas pernas, no lugar da coxa. Depois, eu fecho o gancho. Do zíper para trás. Passei o verloque. Observa o porquê que eu deixei esse um centímetro desse jeito solto quando eu coloquei o paninho. Porque na hora que eu for fechar a costura da calça, aqui da perna da calça, na altura da coxa, qualquer emenda que a pessoa for fazer, olha aqui. Precisa fazer isso, olha. Aqui, ó. Está aqui. Vou vir costurando. Em cima da antiga costura. Vamos fazer para vocês verem. Olha aí o que vai dar. A emenda. Vou começar aqui de baixo para cima, olha. Vou dar uma paradinha. Está dando para ver, gente? Fala aí para mim. Olha aí. Então, olha como está ficando a emendinha entre pernas. Olha que coisinha mais linda, tão cheia de graça. Olha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou começar de cima para baixo. Dou uma parada. Depois, olha. Costurei assim. Agora eu faço isso. E dou continuidade no ponto onde eu parei. Pronto. Agora, eu vou passar o veloque nas duas pernas, né? E já vou finalizar também. Vai ficar assim. Então, meus amores, está ficando assim. A emendinha da perna está aqui. O outro lado também. E agora, eu vou fechar nesse sentido. Como vocês estão vendo. Porque a calça estava fechada desse jeito. Primeiro fechar aqui. Para depois fechar entre pernas no sentido zíper. É. Eu vou fazer assim agora. Para o lado de dentro. Encontrando as costuras. Encontrando as emendas. Para ficar bem bonitinho. Está vendo como está ficando o serviço. Então, é para aumentar o gancho. Aumentar eu tenho que o quê? Acrescentar algo. Acrescentar. Eu não vou cortar para poder aumentar no comprimento do gancho. No momento que eu estou cortando. Eu estou mudando uma colcha de um tecido. Principalmente que não estica. Então, eu tenho que acrescentar. Por esse motivo que eu coloquei um tecido. Depois que a pessoa passar para outra emagrecer. É só tirar esse tecido e voltar para o lugar. Não foi cortado. Só foi descosturado. A barra precisou de ser feita. E se não tivesse barra para poder fazer essa emendinha? Eu iria tirar de dentro do cos. Iria substituir dentro do cos. E se não tivesse o cos? O que eu faria? Atrás dessa calça tem bolso. Eu iria tirar dentro do bolso. Na parte de dentro do bolso. Iria substituir por outro tecido. Entendeu? Se não, vai uma emenda com tecido parecido. Agora, vou costurar para o lado de dentro. Passar o velho e finalizou. Eu virei a calça para o lado avesso. Só para mostrar um detalhe aqui. Você lembra que eu falei para quando for colocar a emenda. Deixar um dedinho um centímetro para cima sobrando? Porque quando você segura assim, olha. Quando você vai para costurar entre pernas aqui, olha. O zíper está aqui. Na hora que você faz isso aqui, a pontinha já está batendo com a costura da calça. Olha só. Agora eu vou vim e vou passar uma costura. Olha aí. Por causa dessa pontinha aqui, encontrou, ó. Por esse motivo. Agora, esse lado ficou sobrando. Mas esse está certo. Se você tivesse colocado rente, na hora de costurar, para fechar, para finalizar, a emenda não ia ficar legal. Você ia ter que arrancar tudo para poder subir a emenda. Então, não esqueça. Deixa a emenda um centímetro acima, a mais, sobrando. E aqui, igual eu falei, deixa largo. Para dar para a costura ficar no meio. Esse serviço, eu estou fazendo a pedido de seguidoras. Como aumentar o gancho de uma calça que entre pernas está pegando. Que entre pernas está cortando. Então, é assim que eu faço e dá certinho. Agora, eu vou passar o veloque. Então, está aqui, gente. Gente, isso é só uma ideia, uma dica, que eu já fiz muito. E os clientes amavam esse serviço que eu fazia. Então, fica aí. É uma base. Aí, vocês colocam a medida que precisar. Então, fica aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Domingo, eu vou finalizar. E aí Até o próximo vídeo Deixe um like e compartilhe com as outras pessoas, gente, essa maravilha e me diz o que foi que vocês acharam.